E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e você sabe que você pode fazer sua denúncia, sua reclamação aqui no nosso WhatsApp é o 993276649. Uma das denúncias que a gente recebeu aqui no nosso estúdio, pelo nosso WhatsApp no Agora, foi uma denúncia que vem de Iranduba, denúncia que vem da região metropolitana, porque aqui o Agora dá a voz pra você. Os moradores de Iranduba estão denunciando uma lixeira, a lixeira do município de Iranduba. E o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul que não deixa passar barato nenhuma denúncia, foi lá conferir. Eu vou chamar ele aqui. Vanderlei Modesto, me conta que história é essa, Vanderlei? Nós estamos no quilômetro 8 da rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Esse aqui é o ramal da Janorilândia. E aqui pra dentro, fica a lixeira do município de Iranduba. Nós recebemos a informação de que essa lixeira está poluindo o meio ambiente. Além disso, existe um crime. O lixo hospitalar está sendo jogado juntamente com o lixo doméstico. E é pra lá que nós vamos agora conferir esta denúncia, que é muito grave e que pode matar alguém. Se alguém for contaminado com esse lixo hospitalar. Vamos pra lá. Nós acabamos de chegar aqui na lixeira. E olha só, essa opção que a gente tem é essa aqui, ó. O lixo, ele é transportado em carros como esse que vem passando aqui. A gente subiu o vidro do carro, porque o filme é escuro, não deu pra notar a gente aqui dentro. E a gente pode observar que o lixo está transportado de maneira inadequada. E olha aqui, olha. Vamos conferir o que nós anunciamos. Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, olha. Isso aqui, olha. Perto da sandália. Aqui, ó. É material. É lixo. Hospitalar, olha aqui. Olha só, gente. Seringa, uma, duas, três. Luva. Tem mais ali, olha. Olha só. Material cirúrgico. Olha aqui, ó. Aquela bolsa ali também. Esse material é hospitalar. Isso não pode ser jogado juntamente com o lixo doméstico. E a gente pode observar aqui que essa lixeira, ela agride o meio ambiente e também é contra a lei. Olha aqui, olha. A gente pode ver que tá aqui, ó. Material cirúrgico. Eu não vou pegar com a minha mão, porque isso aqui tá contaminado. Essa lixeira é do Iranduba. O lixo fica no ramal da Janarilândia, mais conhecido como o ramal do Janari. E aqui pra dentro, olha, a gente vai entrar. Vamos ver até onde a segurança permite. A gente vai mostrar pra você, com exclusividade, essa lixeira que foi denunciada pelos moradores aqui do Iranduba, que realmente o lixo hospitalar está sendo jogado juntamente com o lixo doméstico. Esse lixo aqui, o lixo hospitalar juntamente com o lixo doméstico, vocês não se furam aqui, não? Não. Nunca se furam? É separado, nunca. Vocês separam também o lixo? É tudo separado. Hospitalar pra um lado e o normal pro outro. Mas é jogado junto, né? É, mas tem dia que vem, só o hospitalar vai pra lá, pra trás e os limpos vêm pra cá. Mas eu já encontrei o hospitalar aqui no meio. Tem, né? Tem. É urubu pra todo lado aqui. Olha aqui, olha. É muito urubu, a gente tá aqui na lixeira do Iranduba, onde o lixo doméstico é jogado juntamente com o lixo hospitalar, olha só. E fede bastante aqui. Olha aqui, olha. Essa área toda aqui é uma área que fica próxima da área verde. E com toda certeza isso aqui, ó, é uma agressão ao meio ambiente. Aqui mais na frente nós encontramos, olha só, tem um colchão ali, pneu, que lá que isso é lixo doméstico. E aqui, olha, tem mais sinal de lixo hospitalar. Tem as luvas, tem aqui, olha, isso aqui é a tampa ou a capa da seringa. Tem uma, tem outra aqui, duas. E essa é uma realidade que o município de Iranduba está vivendo. Uma lixeira que fica no ramal da Janari, da Janarilândia, entra no quilômetro 8 e vem pela estrada, pelo ramal, depois entra numa estrada de barro e chega até aqui. É uma área de uns 10 hectares. E toda essa área está sendo degradada, está sendo destruída por essa lixeira. Olha, a gente pode ver o mato aqui próximo. Não tem um tratamento adequado. Tem apenas ali os catadores de lixo. Isso aqui é uma matéria de oficina. Aqui, ó, tem o nome de uma cratera. Não se sabe como é que aconteceu isso aqui, essa erosão. Mas o que a gente sabe é que a denúncia que foi feita de maneira anônima está sendo comprovada. O lixo hospitalar está sendo jogado juntamente com o lixo doméstico. Isso é crime. O senhor tem recebido várias críticas, né, de portais, inclusive da imprensa. E poucas pessoas têm chegado com o senhor para conversar. Estou aqui para conversar com o senhor. E nós tivemos agora recentemente, prefeito, na lixeira ali do Iranduba. E lá a gente pode constatar o lixo hospitalar juntamente com o lixo doméstico. Isso aí, o senhor tem conhecimento? Tenho ou não? Se está acontecendo alguma coisa dessa, não é da minha, vamos dizer, não é do meu conhecimento, né. Porque eu jamais vou fazer isso, né. Vou procurar tomar as providências o quanto mais rápido possível. Mas eu tenho certeza que as lixeiras que tem aí, por aí, no nosso estado do Amazon, todinho, eu tenho certeza que a nossa é a melhor. Pode procurar ver. Eu tenho viajado desse munício por aí e tenho visto. O lixo é espalhado pela cidade toda. A lixeira não tem com ninguém que chegue lá. Vai lá, vê se tem muito lubo lá, não tem. O nosso lixo é enterrado, é bem direitinho, é reitado, organizado. Quanto por aí não tem, mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho nada a ver com a minha, eu estou fazendo o meu trabalho. Agora, quem quiser entender o meu trabalho, entenda. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Com relação a esse lixo hospitalar aqui, realmente, prefeito, a gente mostrou lá, tem seringa, tem luva. Então, essas providências você vai tomar, né, prefeito? Com certeza, amarrado possível. Eu quero que você vá lá agora para verificar essa denúncia, tá? Porque eu acho que... É no lixão, né? No lixão. Tá. Então, eu quero que você vá lá e veja de onde saiu esse material para a gente tomar providência. Porque eu acho que isso não está certo. Tem que saber também se não é algum enfermeiro que faz isso, joga lá e depois chama a imprensa para querer degredir na sua imagem. Então, veja esse congência, por favor, tá, meu irmão? Tá bom, pode deixar. Tá? Ele fique lá. Tá, agora, por favor. Tá bom. Tá, tchau. Você estava falando quem, prefeito? Com o cego atalho de saúde. Ele vai lá agora? Ele vai lá agora, ele tem que ir. Eu estou lá, choro, por que ele não vai? Tá certo. Ele tem que ir lá agora. Nós estamos de volta. Aqui na ligeira, aqui está o secretário de saúde, que veio conferir em loco. São seringas descartáveis. Tem também luva. Tá aqui, ó. O senhor tinha conhecimento desse negócio aí? Não, não tinha conhecimento, não. Até porque isso aqui está misturado com lixo comum. Isso não pode estar misturado com lixo comum. Dois áreas domésticos com lixo hospitalar. Com lixo hospitalar, justamente. Isso aqui é muito difícil a gente identificar a origem, porque, né? Às vezes as pessoas utilizam essas seringas, às vezes até em casa, ou às vezes, né, algum... Às vezes até drogarias que não têm uma licença para trabalhar com esse tipo de... Manipular esse tipo de material. E às vezes trabalham, né? E descartam em lixo comum. Isso aqui realmente não pode acontecer. Tá certo. Já agradecendo aí, mais uma vez. E essa situação aqui, gente, do lixo hospitalar, juntamente com o lixo doméstico, não era de conhecimento do secretário, não era de conhecimento do prefeito. Eles ficaram sabendo através da nossa reportagem. E a gente está aqui com transparência para mostrar a realidade. Prontamente. E nós estamos aqui para responder a qualquer dúvida. A população, eu acho que tem que fazer isso mesmo. A imprensa, ela tem esse papel importante no poder público e ajuda o poder público a tomar as providências devidas. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa. Agora é você, Marcelo Azmar. Obrigada, Vanderlei Modesto. Muito obrigada que trouxe para a gente aqui a denúncia que vem lá de Iranduba. Calma, Marcos. Aqui, Marcos. Pronto. Que trouxe a denúncia lá de Iranduba. E a denúncia é a seguinte, a denúncia que veio pelo nosso WhatsApp, a denúncia que a gente recebeu dos moradores, denúncia anônima, ninguém quis se identificar. Era que havia lixo hospitalar misturado com lixo doméstico. E o secretário de saúde chega e diz, isso aqui pode ser da drogaria, pode ser alguém dentro de casa usando seringa, luva. E cadê a fiscalização? Que drogaria é essa que está sem licença? Para descartar lixo de dentro de uma drogaria, de alto índice de contaminação, nós estamos falando de seringas usadas. Seringas usadas e que estão jogadas no meio do lixo doméstico. Cadê a fiscalização do recolhimento desse lixo, da coleta desse lixo? Cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização das drogarias? Para saber se realmente a drogaria tem licença ou se não tem licença. E mais do que nunca, vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado, dizer simplesmente que se trata de um lixo, de seringa e de luva que foi usado em casa, é tirar a responsabilidade de se averiguar com certeza, se não se trata de lixo doméstico. Eu não posso simplesmente descartar a possibilidade de ser um lixo doméstico. E o prefeito vem, fala para a Wanderlei Modesto o seguinte, meu lixo é o melhor lixo. O meu lixo é o melhor lixo, porque eu tenho andado por aí, é o melhor lixo que tem de todo o interior, de todos os municípios do interior. Eu já estou vendo que não é. Não tem nem urubu voando. Se não tem urubu voando, é que deu uma sorte ou nada. Porque o urubu agora é seletivo? O urubu vai escolher qual é o lixo que ele vai voar? Que ele vai sobrevoar? Ah, eu não vou sobrevoar o lixo de Iranduba. É lixo. Mas ali em Iranduba eu não sobrevoo. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Precisa ter qualidade de vida. O Iranduba é um município da região metropolitana, tem uma ponte ligando a capital até Iranduba e a gente não vê a cidade prosperar. A cidade está um caos, a cidade não prospera. E vem gente o tempo todo denunciar Iranduba, denunciar o município de Iranduba. O prefeito tem que abrir o olho ali e cuidar cada vez mais do que está acontecendo dentro da cidade. Isso aqui a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, o 993276649, denúncias que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. E se você que está aí do outro lado, e principalmente você que mora em Iranduba, que está enfrentando problemas em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus, mande para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está conectado com você. O programa agora é a sua voz. O programa agora é para você falar. O programa agora é para a gente ir lá na autoridade, que às vezes não chega até você, só chega em dia de eleição para poder conversar com você que tem do outro lado e levar para essa autoridade a denúncia da comunidade. O secretário de Saúde foi até o lixão e disse simplesmente, isso aqui é da drogaria ou lixo de casa. Ninguém pode dizer que isso aqui é lixo hospitalar. E você pode me dizer que não é? Quero saber se o secretário de Saúde pode me dizer. Não é. Com certeza que isso aqui não é lixo hospitalar. Não pode me afirmar com certeza que não é. O problema aqui é a fiscalização. Cadê a fiscalização? Fiscalização do lixo? A fiscalização do descarte do lixo dos hospitais? A fiscalização dentro de drogarias? Cadê a fiscalização das drogarias? Cadê o trabalho do poder legislativo? Estabelecer normas e determinação? E eu falo do poder legislativo de Iranduba, é óbvio. É o que a gente está conversando hoje aqui. Cadê? Não. Tem seringa, luva, uma série de material que pode ser hospitalar no lixão da cidade no lixão da cidade e a gente simplesmente vai dizer não, isso aqui foi feito em casa? Foi produzido em casa esse lixo? Esse lixo é de uma drogaria que pode não ter licença para funcionar e por isso está fazendo descarte ilegal? O descarte irregular? Ah, faça-me o favor. Principalmente cadê o cuidado com o lixão da cidade para não contaminar o meio ambiente? Para não contaminar o meio ambiente? Eu quero saber se Iranduba fez algum tipo de pesquisa para saber a origem daquele lixo. Não tem como saber? Mas tem como saber se o hospital está fazendo descarte irregular? Tem como saber? Desde que tenha fiscalização? Tem como saber se a drogaria está funcionando com licença ou sem licença? Tem como saber? Eu quero saber se já foi providenciado saber. Já foi providenciado saber isso. É isso que eu quero saber. Olha só, agora em Manaus são 11 horas e 46 minutos. Eu estou aqui esperando pelo seu contato, pela sua ligação. Manda para a gente a sua denúncia, a sua reclamação que a gente está aqui esperando por você. E a gente sai de Iranduba e vai para Tefé. A frequente onda de roubos e assaltos tem assustado os moradores de Tefé. Nosso repórter Marcelo Macedo está acompanhando tudo isso e traz os detalhes. Marcelo? O alerta vem hoje de Tefé, uma cidade polo que mora aproximadamente 65 mil habitantes. Moradores reclamam principalmente de assaltos e roubo à mão armada. Por aqui muita gente já foi vítima da criminalidade. A sensação de insegurança tem tomado conta dos moradores. Maria da Conceição teve que reforçar seu comércio. Hoje eu tenho a grade, mais as camas de segurança, para me sentir mais segura um pouco. Por aqui já é comum, vendo as próprias lojas com segurança para evitar o ataque dos assaltantes. Os bandidos estão se sentindo confortáveis para agir. Emanuel Lima, de 17 anos, foi vítima de assalto à mão armada em frente à sua residência. Emanuel foi reagir e foi alvejado com tiros. Eu estava na frente da minha casa, sentado, aí dois assaltantes chegaram, abordaram, pediram o aparelho celular e eu estava com a minha namorada, né? E assim, eu voltei, eu fiquei em pé e ela pediu para me entregar. E no momento que eu entrego o celular, eles começaram a atirar em mim. E quando eles atiram em mim, a única reação que eu tenho é de ir para cima deles. Mas, nisso, ele efetou cinco disparos, em que quatro pegaram no meu corpo e causou uma lesão no meu braço, cortou minha artéria e tudo mais. Causou uma lesão, assim, marca da cirurgia. E eu estou passando por tratamento, fazendo fisioterapia para ver se melhora a situação, ameniza a dor e tudo mais, essas coisas. A classe dos mototaxistas também reclama da frequente onda de assaltos. Para Edivaldo Crispim, que exerce a função há 25 anos, teme pela segurança. Hoje, a população de Tefé não tem mais paz, porque eu vivo 45 anos aqui no município de Tefé. A gente dormia hoje praticamente com a janela aberta. Hoje, não consegue mais dormir com a janela da tua casa aberta e nem pode ficar mais na frente da tua casa durante até meia-noite, porque eles chegam na moto para atacar a tua família, teus filhos, os teus bens que tu tem. A empresária Marisete Moura pede mais policiamento na cidade, principalmente nesse fim de ano. Há um tempo atrás, tínhamos a ronda de policiais na cidade de Tefé, principalmente em dezembro, que é onde tem um fluxo maior de pessoas. Mas hoje nós vemos que não existe mais esse policiamento. Então, isso dá prioridade para que o bandido possa ter a liberdade de assaltar um cidadão de bem. Segundo informações da Polícia Militar em Tefé, a guarnição conta com três viaturas, uma motocicleta e 15 policiais militares para fazer a segurança. Nossa equipe acompanhou uma abordagem dos PMs que estavam fazendo patrulhamento no centro da cidade para inibir a presença dos criminosos próximas lojas. Ao fazer revistas, encontraram drogas em uma das mochilas de um dos indivíduos. Os moradores vivem preocupados com o grande aumento de roubos e drogas que circulam no município. Tem que olhar, gente. A gente não pode ver Tefé se acabar desse jeito. E olha que Tefé. Tefé é um município que, além dessa denúncia de segurança, a gente tem recebido também muitas denúncias de infraestrutura, ramais, estudantes andando no barro, com barro até o tornozelo para poder ir para as escolas. Tefé precisa ser vista com olhos melhores. Esses olhos que estão olhando para Tefé não são olhos do povo. Não são olhos de quem foi eleito pelo povo. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações. Você que está aí do outro lado, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai receber aqui nos nossos estúdios o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que vai conversar com a gente sobre a prospecção da cidade para o ano que vem, quais são as expectativas para a cidade de Manaus em 2020 e principalmente o que nós já ganhamos nesse ano de 2019. Daqui a pouquinho, não sai daí não. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto